Essa obra começou em setembro de 2019 e ela vai entregar uma parte, uma continuação da Marginal Botafogo que liga a Jamel Cecílio ao setor Pedro Ludovico. Então quem vira aí por essa alça vai conseguir chegar pela Marginal Botafogo até o setor Pedro Ludovico e depois vai fazer o retorno para a Vila Redenção, caso assim seja a vontade do motorista. Mas apenas um lado da via está concluído e está liberado já o trânsito. O outro lado da via ainda não. Vamos entender melhor também sobre a conclusão dessa obra, quando é que a gente vai poder contar com ela totalmente, né? Com o secretário de Planejamento Urbano, boa tarde. Bom dia ainda, né? Quase ali no meiozinho. Explica pra gente, secretário, quando é que essa obra vai ser concluída? Bom, bom dia a todos. Hoje nós estamos entregando uma das pernas do prolongamento da Marginal Botafogo que faz parte do complexo viário Jamel Cecílio, que foi fazeado em três etapas. Então foram entregues antes de ontem o viaduto da Jamel Cecílio. Hoje nós entregamos essa alça que faz a conexão da Marginal Botafogo com o setor Pedro no sentido norte-sul e já está em fase inicial com 15% já concluído da segunda etapa, que é no sentido contrário também desse prolongamento, no sentido sul-norte, pegando esse fluxo da região de Aparecida de Goiânia para acessar a Marginal Botafogo e o complexo viário. A previsão de entrega da obra é em julho de 2021. Secretário, e por essa etapa que já foi concluída, né? Essa alça aí do sentido norte-sul, as pessoas vão poder fazer o quê? Vão pra onde? O que que dá aí de facilidade no trânsito? Do ponto de vista de mobilidade, nós temos aqui um grande ganho, que é a conexão da região norte com a região sul da cidade, principalmente com a cidade de Aparecida, desafogando um pouco o fluxo da BR-153. É uma obra que facilita essa conexão e também integra com essa região do setor Pedro do Vico e com a região da Vila Brasília e Jardim Botânico de Goiânia. Então a previsão mesmo é só para o ano que vem, julho? A segunda alça, sim. E aí que provavelmente case aí com a entrega também da parte inferior do viaduto da Jamel Cecílio, que também está em fase de construção. E essa obra, ela faz parte também do complexo, né? Assim, ela é uma continuação daquele complexo viário da Jamel Cecílio. Exatamente. O complexo viário foi dividido em três fases. Uma ficou a cargo da Secretaria de Planejamento, que é essa que nós estamos entregando hoje, juntamente com a segunda alça que já foi contratada, e em função de uma contrapartida que o município precisa exercer no programa Macambira-Nicuns. Então, como o programa é coordenado pela Secretaria de Planejamento, essa obra ficou a responsabilidade da nossa pasta também. Secretário, nós estamos agora aqui numa parte que essa aqui é o que o senhor chama de alça, então. A marginal está ali logo abaixo e essa aqui é uma alça que dá acesso para onde? Bom, nós temos aqui o prolongamento em si, que é o leito da marginal Botafogo, que foi concluído e nós entregamos hoje. E o projeto contempla duas alças, essa que nós estamos aqui, que é a saída para a segunda radial, e uma após a segunda radial, passando por baixo do viado da radial, que sai pelo setor P do Ludovico também. Então, essas duas alças são as alças de conexão, o leito da via, bem como o canal. Existe uma obra de infraestrutura que é feita no canal para contenção e nos períodos de chuva poder ter essa completude do projeto todo bem elaborado e infraestrutura garantida.